É, essas parodianas. Então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. Ai, mãe, eu não aguento! Não, minha senhora, não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora tá nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Olha, presidente, não é verdade que o senhor nunca foi indecoroso ou nunca foi desrespeitoso comigo e com as demais parlamentares dessa comissão? A deputada Sâmia Bonfim afirmou ainda ontem que vai representar na Procuradoria-Geral da República e no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal, tenente-coronel Zucco, por fala machista e gordofóbica. Não pode rir, tem que ficar sério. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. É uma coisa fechatória, ridícula, odiosa. Isso é um método de fazer política. Aham, sim. A verdade é que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra e se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Eu queria só fazer um comentário que eu vi agora de uma notícia, que o Lula acabou de falar, foi um pouco gordofóbico. Vocês viram isso ou não? O Lula acabou de falar que num país que tem tanta comida, se tem gente que está passando fome, tem alguém comendo demais. E isso acertou como uma flecha no meu coração. Então eu queria deixar um recado para o Lula que é, num país tão rico, se tem gente sem dinheiro, tem gente que está pegando o dinheiro dos outros. É uma coisa fechatória, ridícula, odiosa. Isso é um método de fazer política. Infelizmente, essa virou uma prática comum e é uma das assinaturas do bolsonarismo. O almoço será uma comida leve, servida aqui na mesa, ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala, os outros comem e assim a gente vai revezando, sabe, a nossa degustação na hora do almoço. O Frábio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele. Ai, meu estômago! Essas parodias! Me deu até fome! Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus